E aí pessoal, só no gameplay na área mais uma vez, Alex aqui com vocês, vamos lá, continuando com a saga do Metal Gear Solid Baby Solid Snake, então vamos lá, já pedi aqui um carro, um jipe muito louco, deixa eu só mostrar pra vocês a missão que nós temos que fazer, ó, tá aqui, ó Cadê? Ué? Isso de desafio? Ah, eu comprei mais um, né? Ah, bom, vamos saber qual foi o problema, oia rapaz, bom, muito bem, muito bem Muito bem, bom, a missão é o seguinte, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, tem que matar três caras, um aqui, eu acho que um tá aqui, o outro tá aqui, se eu não me engano, ok? 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 Então vamos lá Talvez eu vou de jipe, não vou com cavalo não, vamos ver como é que é o esquema Deixa eu ver se eu tô indo pro lugar certo Bora Ah, vou passar direto, não quero saber Quero fazer a minha missão, moleque Isso, tô chegando Espera aí, espera, espera, espera Isso, eu tenho 18, eu... o que é isso aqui? Ah, será que o alvo tá se mexendo? Que porra é essa? Ah, rota Ah, entendi agora, entendi agora Será que eu consegui por aqui? Acho que não, né? Rapaz, esse hippie aqui é brabo, moleque E morro mesmo Aqui é melhor que o caveirão Freia, 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 quero saber onde eu tô, freia Tá, vamos lá, continua Eita, cacete, vamos lá Vamos lá Vamos lá que o vilarejo é grande, moleque Vamos lá que o vilarejo é grande, moleque Vamos lá que eu cheguei um pouquinho mais perto Tá, cheguei no meu objetivo, vamos lá Calma aí, eu tô no lugar certo, certo? Eita, cara, que monte de vermelho é esse? Nusazinha, ora, mano Tá, comandante aqui Comandante aqui Tá Ok Vamos ver se eu vejo alguém aqui já Vai já ir marcando, né, mano? Senão, fodeu Caraca, moleque Possível que não tenha ninguém aqui Porra, mas parece que é uma cidade abandonada, moleque Ah, é que eu não tô, ah, não, tem que ir mais pra cá É, não, ainda tô um pouquinho longe do, exatamente do miolo, do centrão Ok, opa, aqui ó, uma plantinha, pode vir Opa Começaram a marcar os primeiros, muito bem, vamos lá Muita calma nessa hora Deixa eu ver, tá certo, né? Isso, tô indo Agora eu quero saber por que tanta bolinha vermelha Será que todas essas bolinhas são inimigos? Será que é isso? Eu não sei Eu não sei, não sei É Ai, ai, ai É, mas calma É, calma, calma É, você tem que ter muita calma nessa hora, tá certo? Ah, ai É, mas olha lá É, mas cadê o Cadê o vagabundo que eu vou matar? Cadê o aí? É, é Ai, ai, ai Tô chegando O que que é essa malinha aqui? Container de lixo CDM Tá bom Vamos na manha Aqui, ó, pega a plantinha Moleque, eu não tô vendo ninguém Ah, tem um ali Ok Eu tenho que tentar marcar o máximo possível, né, mano? Senão eu tô fudido Se não, fodeu a porra toda, moleque Tem alguém ali? Aparentemente não Alguém aqui já tá me vendo Cadê o arrombado que me viu? Cadê o arrombado que me viu? Não sei Moleque Vamos lá, mapa Sim, tô entrando no miolo Só torcer pra não ter ninguém dentro dessas casas Porque ele já vai na porta com Mano, sem miséria Ele vai Pá Pá Pô, aí você fode, moleque Não, 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 não Você não viu nada Você não viu Não, 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 não Vocês não viram nada Nada, absolutamente nada Tá bom? Vocês estão viajando aí Vocês não sabem de nada, moleque Eita, caralho Calma Marca esse aqui Marca, porra Eita, caralho Calma aí Puta, que pariu Calma Tô em pânico Eita, calma Eita, caralho Calma aí Vem logo, seu arrombado Quero te pegar aqui dentro Não lá fora, senão os caras vão ver Ai, caralho Se não vier outro, tá bom Ué Você não falou que investigar, entra aqui Isso Tudo bem Tudo bem Tem um cara que tá fugindo Provavelmente é ele É o que eu preciso matar da missão Provavelmente Certo Tem um puto aqui Eu já vou me livrar dele Ah, é o que eu preciso matar da missão Ah, é aquele aí que tá piscando que eu preciso matar, eu acho Provavelmente Tchau Tchau Tem um puto aqui em cima Tem um puto aqui em cima Pera, é isso do prisioneiro Calma aí Calma aí, prisioneiro Que prisioneiro, mano Ah, foda-se Deixa eu fazer a missão Calma aí Eu tenho que subir agora aqui Tem um ali Ele tá vindo pra cá Tá ok Eu vou entrar aqui nessa abertura Eu vou precisar subir nessa casa, mano Cadê o cara? Ali, ó Será que ele vai virar pra cá? Não, né? Virou Saco Tá calma nessa hora Só ver se não vem ninguém por aqui Não, tá tranquilo Isso, vem cá, vem Não, tá tranquilo Tá, 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 tá Não tem nada pra dizer Então se liga aqui, ó Beleza Tá, agora Bom, esse aqui não é um deles, né Ah, o outro deve ser esse aqui, ó Ah, o outro tá aqui Tá, entendi Apesar de que tem uns putos pra eu matar aqui ainda Tem uns arrombadinhos pra eu matar aqui ainda Então vamos lá Só pra Finalizar o esquema aqui Apesar de que tem uns Muito bem Cadê o outro arrombado? Tá lá em cima Tá Soldado soviético Não, isso não me interessa Calma aí, deixa eu só ver É, agora eu vou ter que ir pra lá Tá Ok Deixa eu chamar o Cadê meu cavalo? Ei, vamos lá, mano Deixa eu só ver pra que lado eu vou É pra cima mesmo, né Pra lá Isso, pra lá Isso, pra lá Vambora Bora, 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 bora Deixa eu só confirmar Isso mesmo, vambora Eu queria o jipe, né, mano Mas O jipe não dá pra chamar Nosso view Tudo bem, não tem problema não Não tem problema Não tem problema Bora, bora, bora Solid Snake Vamos lá Ah, vou passar por um posto avançado antes, né É Tá bem, não tem problema Vamos lá Enemy presence detected The map has been updated Beleza, um já foi Tem mais três Não Eita, ele não morreu Cacete Tá bom, mas vamos matar todo mundo, vai Eu não tô afim de ficar esperado, não Cabeça Cadê o outro? Ali Põe a cabecinha pra fora aí, põe Tô 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 Desculpe! 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 Pronto! Tranquilo! Vou pegar aqui, caso tenha munição. Recarrega. Isso, muito bem. Deixa eu ver o que temos aqui para roll bar. Tá bom, não tem nada de bagulho, nada de bagulho. Vamos embora, chega aí mano. Bora, 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 vai, 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 vai. Vamos soar aqui. Estamos chegando, sim, bagulho. Vamos, 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 vamos. Checkpoint, beleza. Agora devagar, calma. Muito bem. Vamos começar a marcar os putos. Ok, nada aqui. Caralho, tem porra nenhuma aqui? Ah, é lá dentro o bagulho, né? Ahn... Ahn, então acho que vou ter que ir com o cavalo ainda. Ahn, vamos lá. Vamos! Opa, freia, freia. Agora devagar. Você está chegando para seu destino. Isso. Eu estou chegando para sua destino. Temos uma ameaça ali. Temos outra, provavelmente, ali, mas não dá pra ver. É, aquele ali eu não vou poder ir direto. É melhor eu ir por trás. Não, se bem que ele não vai subir. Não, espera ai. Vamos por aqui mesmo, calma. Você está chegando para seu destino. Ah, já sei o que eu vou fazer. Vou por trás dele. Se não tiver ninguém aqui também, né? Ah, tem outro ali, ó. Não, mas não tem ninguém ali. Beleza. Ali. Nada. Não, ali deve ter alguém. Porque tem um microfone, tá vendo ali? Então, calma aí. Vambora. Aqui eu pego a torre por trás, malandro. Cara, é impossível que não tenha ninguém aqui, moleque. Vamos lá, abre o bico, malandro. Muito bom. Ah, ele não tá aqui. Ah, eu não acredito que ele não tá aqui. Ah, não, tá aqui sim. Sim, tá aqui sim, claro. Vai, agora desce a escada aí. Muito bem. Calma. Ali não tem ninguém, né? Não, então tá tranquilo. Vambora. Não tem ninguém na arma, ok. Não tem ninguém aqui. Tranquilo. O que que temos aqui? Nada. Vambora, vambora. Eu não vou sair correndo por causa do barulho. Vamos lá. Ok. Opa, já tem um puto aqui. Não foi marcado, então pronto. Muito bem. Oh, 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 não. Não. É a luz do sol, você viu coisas. Você usa um óculos escuro aí, rapaz. Senão você fica tendo vertigens, tá ligado? Tem mais um ali. Puta merda. Calma. Será que eu consigo entrar por aqui? Acho que eu vou entrar na cara de pau, hein, mano? Vou entrar na cara de pau. Pronto. Passou. Tranquilo. Deixa eu ligar isso aqui. Vou ligar. Não. Não sei. Tá, eu entrei. O que importa é que eu entrei. Aí o cara vem ver aqui se tem alguma coisa errada. E eu vou passar por aqui. Opa, calma. Oia, mais uma arrombada aqui bem na minha cara. Beleza. Ok. Agora eu preciso dar mais uma volta por trás ali, senão ele vai me ver. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Tem um puto ali dentro do bagulho. Cara, se eu tivesse um silenciador na minha sniper, puta que pariu, malandro. O bagulho ia ser foda. O bagulho ia ser foda. Eita, não, não. Volta, volta. Tá calma nessa hora. Ah, deixa eu jogar o bagulho, né? Aqui, ó. Ele não ouviu? Puta que pariu. Será que eu arrisco subir ali e pegar ele? Ih, ele já me viu. Ai, porra. Calma. Tá tranquilo. Você vem ver aqui? Isso, vem ver aqui, vem. Ah, mano. Deixa eu tentar pelo outro lado. O cara tá olhando bem aqui também, ó. Nossa, aqui vai ser foda. Olha, dois olhando pra cá. Moleque, aqui vai ser treta. Ó, mais um puto ali. Nossa senhora. Esse vai ser foda. Muito foda. Será que é melhor ir pelo outro lado? Eita, porra. Tá vindo dois, não. Volta. Ah, mano. Eu vou ter que ir do outro lado, cara. Não acredito nisso. Puta, mas ainda tem mais um ali. Tem mais aquele ali que eu não marquei ainda. Então, vamos lá. Marcou. Vem ver aqui, mano. Vem dar uma olhadinha aqui, o que tá errado. Quer não? Vem cá ver o que tá errado. Cacete, mano. Vamos, 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 vamos. Senão o vídeo vai ficar muito comprido, moleque. Ai, cacete. Isso, vem cá ver, vem. Porra, não chegou. Chegou. Não, não chegou. Meu Deus do céu, que saco. Aquele cara tá dando pra cá agora. Ah, não, é mentira isso. É mentira isso. Vamos lá. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Isso, corre aqui, corre aqui. Pega! Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Isso, vai. Desembucha. Pronto. Tá vindo outro aqui. Já vai ser vala. Vem cá, vem cá. Corre aqui, corre aqui. Vem cá, vem cá. Pronto, vou pegar esse aqui agora. Só tem mais esses três, mais quatro, tá? Ok, tá tranquilo. Nossa, eu não acredito que eu errei, mano. Sinceramente. Para, para, para. Vem, 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 isso Tchau Next, please Mais dois, tá Opa, tem um vindo pra cá, que é justamente o que eu preciso matar. Isso, filhão, vem pra cá, vem. Isso, muito bem, vem cá. Não, onde você vai, seu puto? Opa. Parece que nós encontramos ele. Espere ele. Fala a boca e fala. Opa. Opa. Ah, seu arrombado, toma. Ah, se foder. Cadê o? Aqui, tem um pecado. Você poderia estragar o inimigo ali ou esconder em você. Não estraga de perto comigo, depois. E se enche. Pronto. Espeque! A matemática está sendo capturada. Mais um cara só para matar, o comandante do pelotão situado no vilarejo, Chago Eliminado. É que é o que falta, né? Obviamente. Então, obrigado por assistir de verdade. Se gostou, não esquece de curtir o vídeo, mas principalmente se inscrever no canal, ok? Se não gostou por qualquer motivo, críticas como sempre serão bem-vindas. Então a gente se vê no próximo. Valeu demais como sempre e... Falou!